Repercute em todos os meios de comunicação da região a possibilidade do fechamento das promotorias da cidade de Uiraúna, São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas e Bonito de Santa Fé, onde as mesmas passariam a funcionar na cidade de Cajazeiras, superlotando aqui em Cajazeiras e trazendo um prejuízo para esses municípios. Prejuízo este já vivido, por exemplo, pelo município de São João do Rio do Peixe, que há alguns dias perdeu a coletoria, perdeu a companhia de polícia para a cidade de Uiraúna, dentre outros. Aguarda-se agora, de todos os habitantes sertanejos, do Alto Piranhas, do Vale do Rio do Peixe, que os nossos representantes políticos, os deputados Jeová Campos, José Aldemir, Lindolfo Pires, os deputados de fora que foram votados aqui, que possam fazer algo para que isso não venha a acontecer. Os prefeitos, vereadores, a MASP e a AVASP que possa se pronunciar, que não fique calada diante de algo tão absurdo, que significaria um retrocesso, uma perda grande para esses municípios. A população está revoltada e indignada com essa possibilidade e que ela não venha a se concretizar. E para isso, repito, é preciso que as nossas lideranças façam alguma coisa. É preciso que deixem esse rame-rame da política e possam verdadeiramente cumprir o seu papel, principalmente, repito, dos nossos representantes a nível de Estado, das nossas câmaras de vereadores, que esqueçam um pouco o dia 2 de outubro e que se foquem no presente, no momento e em um problema que está aí vindo à tona e que essa possibilidade é, repito, um prejuízo muito grande para a população. Sertanejos indignados com tal hipótese. Deputados, vereadores, prefeitos, políticos, lideranças, não se calem diante um momento desse e diante essa possibilidade que isso venha a acontecer. Jorge Batista, direto ao ponto.